E agora chegou a hora do quadro que a gente está amando fazer, Americano pelo Mundo! E olha, primeiro registro, o alvinegro Márcio Firmino, ele está em Nova York, num campeonato de tênis, exibindo com orgulho o cachecol do seu americano. Que luxo, hein? Que bacana! Parabéns! E a gente tem também o torcedor Ronaldo Mota, orgulhoso em vestir o manto alvinegro em Portugal, por que não, senhor? No estádio do Bessa, século XXI. Cada programa que a gente está fazendo, a gente está achando o máximo, acompanhando mesmo a viagem de vocês. Lembrando que para você levar qualquer acessório e quiser fazer o registro da sua viagem usando um acessório do americano, você tem que colocar lá, hashtag AmericanoFC, que a gente vai estar acompanhando, a gente vai estar registrando. Quem sabe na próxima viagem, no próximo programa, você vai estar aqui com a gente. Estou na torcida! Boa viagem para você! E agora também chegou a hora da participação do público em nossas redes sociais. A gente já tem uma participação que fala do VT que a gente publicou no programa passado, que falando da atuação da escolinha do americano que está com as inscrições abertas. Você tem seu filho e quer que ele seja um jogador de futebol, precisa de um espaço, um clube que pode profissionalizar seu filho, um clube de responsabilidade e respeito? Vem para cá! Nossa escolinha funciona às terças e quintas, nós trabalhamos com dois turnos, tem o primeiro turno que é de 8 às 9 e meia, e tem o turno da tarde, que geralmente são das 14 horas às 17. A criança que chega aqui e faz uma inscrição, como é que pode ter acesso a você para fazer a inscrição? Pois é, geralmente a gente faz uma aulinha experimental, a criança vem, faz uma aulinha experimental, vê se realmente é aquilo que ela gosta, porque às vezes eles estão acostumados a usar campos sociais, campos menores, quando chega aqui e vê que o campo é maior, então a gente faz uma aula experimental. Eles entram, participam dessa aulinha experimental, depois eu passo a documentação necessária, porque é preciso ter atestado médico, de aptidão física e os outros documentos que eles pedem. E eles podem fazer a matrícula e participam dos torneios também com a gente aqui. E aí os pais pagam uma taxa mensal para a criança poder participar, inclusive dos treinos, e também tem alguns campeonatos, que a gente está vendo alguns troféus. Isso, a gente também trabalha dessa forma, por quê? Além de ter a parte técnica, tática, a gente trabalha também com disciplina, e além de tudo isso, também tem o nosso processo, que é o formar e educar. Então o que eu faço? Chego no final do bimestre, eu vejo aqueles que estão indo bem na escola, a gente vai deixando eles participando de campeonatos, porque aí tem jogos amistosos, tem campeonatos, que a gente participa aqui em campos, no Rio, Espírito Santo, engloba vários lugares. A partir do momento que chega o convite, eu estou levando essas crianças. Aí eles são divididos em categorias. Eu tenho sub-6, começou agora esse ano com a gente, sub-8, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13. Quando a criança, a partir dos 13 anos, eles completam os 14 anos, eles já sobem direto para a base do americano, que aí eles seguem na categoria de base, que vai do sub-14 até o sub-20, chegando ao profissional. A escolinha está com inscrição aberta? A escolinha tem inscrição aberta, pode vir aqui no Campo do São Cristóvão, aqui na Rua Machado de Assis, e fazer a inscrição com a gente. A gente tem participação, olha aí, americano bem representado, comentou a Érica Viana. E tem também o Éder Oliveira, que diz o seguinte, Minha parte eu fiz, levei Jean para o sub-15 para fazer um teste, e hoje o garoto é titular absoluto da categoria. E a gente tem comentário também do nosso quiz, foi um quiz muito legal, muito engraçado, na Praça São Salvador, com a companhia daqueles pombos voando na minha cabeça o tempo todo. É o seguinte, a gente ia começar da seguinte maneira, a louca nunca vai conseguir fazer isso, conseguir fazer isso, fazer isso, fazer isso, não. É o seguinte, era para vocês zerem ou um, né? E aí, vamos fazer uma embaixadinha, quem é que faz mais? Tô leionado. Vamos zerem ou um, bora? Ou você quer ceder a voz? Ou você quer ceder a voz? Ceder a voz. 40 anos, pô, tô com 20. Que cara, que cara, gente boa. Tu vai ceder a vez? Isso, deixa ele ir, deixa ele começar aí. Tá, tá, errou! Três passagens. Toninho, grande abraço para você. E aí? Eu sou muito estudioso do americano, da escola não era muito não, sabe? Mas do americano eu sei tudo. Eu não entendi o que ele falou. De vez em quando passa um pombo aqui, ó. Meu Deus! Pô, Pedro! Bacana, gente, é aquilo que a gente sempre fala, né? Quem ganha aqui é o americano. Mas pô, é uma companhia muito divertida, o Ciro Ronaldinho. A gente tem que estar marcando essa revanche entre o Pedro e o Ronaldinho o mais rápido possível. E é o seguinte, o recado está deixado em nossas redes sociais do nosso quiz. Foi um prazer dar aula de americano para Ronaldinho. Alô, produção. Já estou imaginando, isso vai dar confusão. Na próxima, manda alguém mais de peso. Deixou aí o comentário o Ciro Diegues, que participou do nosso quiz. Ô, Ciro, você está querendo arranjar confusão, né, Ciro, com o Ronaldinho? Ó, você está querendo, hein? Poxa! Passou por cima agora do adversário com força. Caramba! Mas pode deixar, viu, Ronaldinho? A gente vai estar marcando logo, logo, essa revanche entre você e o nosso querido, nosso querido Pedro. Alô, Ronaldinho, próximo quiz é comigo, hein? Fique esperto e favoritismo é todo seu, estou sem pressão nenhuma. Valeu, abraço e americano na TV. A gente está esperando. Então, logo, a gente vai te avisar. Viu, Ronaldinho? Pois é, você está vendo aí que é muito legal, muito bacana essa interação de vocês conosco. Bora lá! Passem nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, passem também no Instagram, no site, enfim. Tudo que tem no americano está aí, fique à vontade, faça suas críticas, sugestões. A gente vai estar sempre monitorando e recebendo e mostrando aqui para vocês, tá bom? Dado o recado? Obrigada pela participação, viu? E agora a gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco tem um assunto muito polêmico e, é claro, falando em polêmica, eu tive que receber aqui um profissional do esporte, um jornalista que eu respeito e amo e admiro. Mas, assim, eu tenho uma opinião, ele tem a opinião dele, mas, assim, vamos ver como é que foi esse toma lá da cá? Foi legal. Estou te esperando no próximo bloco. É já, já.